O que o Pikachu provavelmente está dizendo. Eu adoro quando o vilão prendeu o herói, ele tem tudo para dominar o mundo. O que ele faz? Um discurso. Eu prendi o herói, eu estou prestes a dominar o mundo, mas eu vou fazer um discurso, porque na aula de vilão, eu tive aula de dicção, dicção, e eu tenho que mostrar para o mundo, esse meu tá lindo. E o herói fica tipo, aderei no seu discurso. Eu escapei, estou livre, ganhei de você!